Fala galera, eu sou Carlito Neto do canal O Historiador e hoje eu tô aqui pra falar pra vocês sobre um grupo que tem na internet e que possivelmente foi o grande responsável por conseguir propagar teorias como marxismo cultural, doutrinação de gênero, doutrinação ideológica nas escolas, gremixismo, comunismo no Brasil, né, que o Brasil tava virando uma nação comunista, e o nazismo de esquerda, que é o Brasil paralelo. E vocês vão entender já já quem são esses caras e por que a gente precisa combatê-los. Bom galera, antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra que você já deixasse o like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final, você esquece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, porque aqui a gente tem vídeo todos os dias, e se você gosta do meu trabalho e quer me ver produzindo cada vez mais conteúdo, aqui na descrição desse vídeo tem um link do nosso Apoia-se e as contas que vocês podem estar colaborando pra ajudar a manter o canal. Pois bem, como alguns de vocês sabem, desde 2017, eu junto com o Clayson e outras pessoas na internet, nós estávamos gravando alguns vídeos para combater o Brasil paralelo. Porém, depois de alguns vídeos que a gente fez em resposta a esse bando de gente maluca aí, que quer promover um revisionismo histórico no Brasil, sem pé e nem cabeça e sem comprovação científica, a gente simplesmente decidiu ignorá-los, né, eu, o Clayson, a gente decidiu que a melhor coisa a se fazer era ignorar o Brasil paralelo. Porém, por conta disso, a gente falhou. Por que a gente falhou? Porque enquanto a gente ignorou o Brasil paralelo, ignorou o Leandro Narlok, ignorou o Olavo de Cavalho e o próprio Nando Moura, eles ficaram propagando, ficaram propagando fake news, ficaram propagando fake news, ficaram propagando informações falsas e teorias de conspiração. Agora, a gente está vendo aí que o Jair Messias Bolsonaro chegou ao poder, e muito por ajuda desse pessoal. As pessoas da internet ainda não entendem a necessidade que a gente tem aqui de estar fazendo vídeo combatendo o Brasil paralelo, o Olavo de Cavalho, o Leandro Narlok e o Nando Moura. Por quê? Porque cada um atua na sua frente. O Nando Moura atua impactando os jovens com o seu discurso, né, muito próximo a lideranças que alguns jovens admiram, o roqueiro inteligente, que é essa imagem que ele quer passar, né, o roqueiro inteligente que quer passar conhecimento. O Olavo de Cavalho quer passar a ideia do ancião, né, que leu muito, entende muito, sabe o que está falando. O Leandro Narlok, como jornalista, quer passar a ideia de que ele é pesquisador, e que com essas pesquisas ele está conseguindo colocar no livro dele verdades que a gente supostamente estaria escondendo. E o Brasil paralelo se juntou em grupo, né, inclusive, para vocês verem a seriedade do Brasil paralelo, ele tem vários especialistas, como o povo fala, mas eles não dizem que são esses especialistas, né. Esses especialistas que eles citam são o Olavo de Cavalho, que eles colocam lá como filósofo, né, o Demenstein, Morgenstein, não sei como é que fala o nome dele, Morgenstein, né, que é aquele cara que, inclusive, como o próprio Henri Bugalho colocou, se considera doutor, né, a gente procurou aqui, não encontrou pelo menos esse título atribuído a ele, se ele tiver, eu faço uma retratação aqui, mas até então a gente não encontrou, né, o próprio Leandro Narlok participando do Brasil paralelo, e outras pessoas que são curiosos da área, né, vocês têm ali pouquíssimos historiadores, né, pelo menos historiadores sérios, você tem ali o Rafael Nogueira, mas historiadores sérios você tem pouquíssimos historiadores fazendo parte de lá, e a maior parte são pessoas com militância partidária ou ideológica de um lado ou de outro. Quando a gente produz um tipo de conteúdo aqui, a gente não leva em consideração que eu sou social-democrata, quando eu falo em história, pelo menos, que eu sou social-democrata, ou que fulano é da direita. Eu faço um vídeo científico, eu coloco aqui pra vocês um vídeo do jeito que eu imagino que seria o correto, seguindo o padrão acadêmico, seja ele beneficiando a esquerda ou beneficiando a direita, se isso é possível dentro de um fato histórico. Mas enfim, e aí o Brasil paralelo, que é um canal, inclusive, de média expressão no YouTube, né, na verdade ele tem média quantidade de inscritos, mas tem grande expressão e visualização de alguns vídeos, e eles têm uma super produção cinematográfica por trás, eles recebem patrocínio tanto privado, quanto de pessoas que incentivam a ideia do projeto, que é supostamente promover um revisionismo histórico, e em breve eu vou fazer aqui uma repostagem de um vídeo que eu fiz sobre revisionismo histórico há um tempo atrás em resposta a eles, e vou mostrar pra vocês que a ciência e a história são matérias tão sérias que do vídeo que eu gravei pra eles há um tempo atrás já aconteceu outro revisionismo histórico. Então eu vou provar que revisionismos históricos acontecem, mas não da maneira que o Leandro Narlok e o Brasil Paralelo querem. Agora o Brasil Paralelo divulgou que no dia 31 de março eles vão divulgar o mais novo episódio da série deles, que é a Revolução de 64. Esse vai ser o episódio número 8, que eles vão lançar aqui no site deles, e supostamente esse episódio vai mostrar um lado da ditadura militar, eles não chamam de ditadura, assim como os militares eles chamam de Revolução, ele vai mostrar um lado que a gente esconde. Mas como é que a gente esconde algum lado, se na época já tinha um monte de coisa que era documentada? Inclusive pessoas que eram presas, torturadas, eu já dei até o exemplo do meu pai aqui pra vocês, por exemplo também em lives que a gente já fez aqui com a participação do meu próprio pai, que contou como é que era a perseguição na época da ditadura militar, e olha que ele já pegou a ditadura já ali, finalzinho da década de 70, mas mesmo assim ainda pegou uma parte da repressão. E sabe o que é que esses caras querem fazer agora? Eles querem promover uma ideia de que a ditadura militar foi boa no Brasil. O que me deixa muito preocupado é que a previsão que eu fiz ano passado de que poderia ter uma ditadura militar no Brasil, a minha previsão, por incrível que pareça, eu dizia que se passasse de abril e nada relacionado à ditadura acontecesse, seria um pouco difícil se instaurar aqui no Brasil uma ditadura militar. Mas por coincidência, o documentário vai ser lançado no dia 31 de março. Vocês sabem por que foi no dia 31 de março? Alguém sabe dizer aí? Por que foi no dia 31 de março? De 1964, que a ditadura militar começou no Brasil. Olha como os caras são sádicos e masoquistas, né? Eles querem ressaltar uma data e vão utilizar inclusive o lançamento do seu produto nessa data, 31 de março. Por conta disso, eu tô vindo aqui falar pra vocês, como eu já comuniquei, eu vou fazer um vídeo sobre a ditadura militar no Brasil, o vídeo vai ficar um pouco comprido, e aí o que eu vou fazer? Provavelmente, uma semana antes do Brasil Paralelo lançar esse vídeo, né? Eu vou roteirizar bem detalhado o vídeo, uma semana antes do Brasil Paralelo lançar esse vídeo do ditadura militar, né? Na verdade, ele chama de a Revolução de 64, eu vou lançar um vídeo no meu canal, e aí depois que eu assistir o episódio do Brasil Paralelo, eu vou fazer um vídeo desmentindo os pontos que eles vão levantar. E pode se preparar aí que muito provavelmente eles vão enaltecer a figura do brilhante Ustra, né? Tentando mostrar ele como um herói, até porque a gente já sabe que tem propostas agora aí de indivíduos que seguem o Bolsonaro, pra que livro sobre a vida de Ustra seja inserido no sistema educacional, mostrando o outro lado da moeda, que ele não era tão mal, ele era mal, mas não era tão mal, ele era só mal. Eu acredito que é isso que eles queiram que a gente pense, né? Então, vamos voltar a combater o Brasil Paralelo. Eu vou postar um vídeo aqui, não sei se vai sair antes ou depois desse vídeo aqui, um vídeo que eu fiz sobre o que é revisionismo histórico, onde eu coloco várias revisões históricas que aconteceram, e eu provo pra eles que nós não somos contra a revisão histórica, ao contrário. Nós, inclusive, como historiadores, procuramos com frequência revisar cada vez mais a história. E só pra vocês terem ideia, como vocês vão ver ou já viram no vídeo, não sei se saiu antes ou depois desse vídeo, até a época que eu gravei esse vídeo, a Luzia tinha sido considerada o ser mais antigo, ser vivo, né, o ser humano, melhor dizendo, mais antigo, a habitar o continente americano. Só que lá no próprio vídeo, eu já mostrei também outra teoria de revisão, né, que inclusive o Niede Guidon já explicou, até no próprio vídeo que ela gravou com o Richard Rasmussen, que tá ela, o Richard e o Whindersson Nunes, ela fala que o homem está no continente americano há mais de 100 mil anos. E eu usei o exemplo da Luzia só pra mostrar que a Luzia, por exemplo, era considerada o ser mais antigo, o ser humano mais antigo a estar no continente americano, pelo menos através dos vestígios que a gente encontrou dela, que datam de 11 a 16 mil anos, aproximadamente. E hoje a gente encontrou lá na América do Norte, né, restos de um mamute que datam de mais ou menos 100 mil anos, né, um pouco mais de 100 mil anos, e que ele foi morto, possivelmente pelos estudos que a gente tá conseguindo comprovar até então, por um grupo de seres humanos. E isso, por exemplo, é um revisionismo importante. Só que o que aconteceu? Do período que eu gravei esse vídeo de Luzia pra cá, já foi feito outro revisionismo. Se descobriu, por exemplo, que a Luzia, ela não é da África. E eu não sei se vocês já assistiram esse vídeo, então não vou citar aqui agora, mas assistam o vídeo, né, se você já assistiu o vídeo antes desse, você já vai estar sabendo de onde ela é. E se você não assistiu ainda o vídeo, se eu postei o vídeo depois desse, aguarde, você vai ver aí de onde a Luzia é. Ou seja, revisionismo histórico acontece com frequência. Tanto que a gente já sabe, por exemplo, que durante muito tempo acreditava-se que o homem só tinha vindo pra cá, pro continente americano, por um único caminho, que era supostamente o Estreito de Beringa. Só que aí depois a gente viu surgir as teorias transoceânicas, né, que diz que um grupo de homenídeos vieram pro continente americano através do oceano Atlântico, e outro grupo através do oceano Pacífico. Tanto que a gente fala que o povoamento da América, do continente americano, não foi homogêneo, ele foi heterogêneo. Isso quer dizer o quê? Que em partes diferentes, né, do nosso continente, a gente vai ver que tem povoações, né, povoamentos, melhor dizendo, em épocas diferentes. E por povos possivelmente diferentes também. Tanto que foi feito há um tempo atrás também, um teste de DNA, e descobriu que alguns indígenas da América, eles têm um DNA muito parecido, ou idêntico em alguns casos, com o DNA de povos que vivem no leste asiático. E esses dados só provam que sim, esses povos vieram sim de lá pra cá, pra povoar o continente americano. Eu vou colocar tudo isso aqui pra vocês, na descrição, inclusive no vídeo, pra vocês darem uma olhada, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já sabe o que faz, comenta, curte, compartilha, se inscreva no canal, e lembre-se, cabeça vazia é oficina pra Bolsonaro. Fica assistindo os vídeos, porque eu já fui!